e aí ó ficou feliz agora não fiscaliza mais nada é peguei a e agora não falei que fiscaliza mais nada viu é assim que é que isso é como que suborna ele ó viu assim galera ó e aí 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 a gente vai ser hoje aqui guarda-vida mano a gente vai guardar a vida do Thiago velho Oi vamos vamos descer patrão e hoje vai ser os guarda-vidas e vamos onde vamos no deck aqui eu conheço que nem a palma da minha sola vai e tem remo aqui ó cheio de remo aqui galera sorte e empurre tá ligado empurre e pule aí agora você vai ter que guardar a câmera peraí sentar e remar tá vamos hoje a nossa função galera é salvar a vida porque ó tá os três lá ó tá o terço do Thiago e tá o Obama fiscalizando então ó Thiago vai pular e o Jonathan tá ali para nadar para salvar a vida do Thiago também e tá o Tik Tok aqui e eu como salva vidas porque a moto vai vai dar mais ou menos aqui velho ó então o Tik Tok vamos remar para lá ó peraí carai que doideira velho a água tá fria mano tá né agora eu vou desligar aqui para remar então é então desliga pronto galera já estamos preparados aqui tá aí deu boa né deu boa amarramos ali né tá bem seguro ó cuida do seu GoPro mano tá no sujato daí amarramos aqui no deck ó o avatar já vai levantar ó já levantou o drone né mano olha que doideira mano do céu que loucura tá né é pele é pele né o drone só tá de olho só de olho olha a cara dele ó o drone ó ó ficou feliz agora não fiscaliza mais nada eee peguei agora não fiscaliza mais nada viu é assim Gui como que suborna ele ó viu facinho galera ó é isso aí mesmo ó tá com ele pra ele vamos esperar agora o Thiagão se preparar ali pra tacar-lhe o pau quem paga manda né quem paga manda é isso é verdade não eu tô fazendo uma videochamada aqui vou falar nisso eu vi um crocodilo aqui eu vi o olhinho dele é né você é doido velho quero ver nossa quero ver esse salto mano muito insano hein nossa muito insano Thiago é insano demais a gente tá bem de frente pra rampa se ele vir no nosso rumo aqui ó não é dois palitos mas por isso que eu falei que é perigoso mano a gente devia ficar mais aqui ó não mas se ele quer nessa porra aqui a gente pula a gente pula que se dane tem que pular mano se ele vier ele vai vir bem nesse rumo ó não tem como véi eu pulo pra cá ó meu degalhado ah eu pulo onde dá né tá no celular ó esse celular é prova d'água? é nada meu sapato eu taco o celular pra lá foda-se ah mano é da burra da burra qualquer coisa é a mesma coisa igual o caminhão de japonês ó mano eu tenho muita noção de salto assim ó olha só se ele saltar dali ó com a roda embicada ele vai vir reto aqui viado não é muito perto da gente por isso que eu falei que não devia ficar aqui não vai ser pra lá ô Thiago acho melhor não ele fica mais no canto viado ah você vai mirar pra lá ah então tá então fechou amém então vem com Deus só? não com certeza né nós é a segurança aqui da salva vidas ó já vai sangue no zóio ai meu Deus do céu galera do céu mano do céu Tiago agora é a hora Tiago mano do céu ei vem com Deus ei apagou a moto ô fica de boa aí cara vai aí Tiago meu Deus do céu eu já lumeia meu Deus do céu que pedi eu tô com medo por ele eu vou puxar pra cá o deck meu Deus do céu ai 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 meu Deus do céu caralho ô ajuda pula Tiago o salto louco segura 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 vem cá Tiagão pega aqui no remo nós vamos salvar vidas mano parabéns ai que frio mano caralho tá afundando o deck tá afundando o deck tá afundando o deck caralho caralho irado viado é a GoPro lá mano caralho olha lá o GoPro pega ali vai 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 rema vai remar que ele tá preso tá amarrado tá amarrado olha lá meu Deus do céu cara que água fria eu nunca vi um salto louco puxa ele puxa ele TicToy na minha vida eu nunca vi um Bob Delo GoPro tá ligado ainda Thiago parabéns valeu mano puta merda viado caralho não é claro porra tá doido cabe vem aqui pulei claro vai pule vai pule eu vou gravar tô gravando vai foda-se vai Diona vai Diona vai Diona vai se equilibre rapaz vai pule pule com a perna aberta pule com a perna aberta é 100 mil que fala pai 100 mil pai força boa vamos resgatar a baixa vai Thiago parabéns mano valeu caralho galera do céu esse vídeo aí irado quer limpar ela aqui aí tipo aqui ó tá virando tá virando foi segura aqui deixa eu limpar ela engolir água olha o resta da barba ali olha o tanto de gasolina não é nada foi mano sabe qual é o segredo? não pensar é fazer se o cara pensar não faz aí perfeito galera o negócio é chegar e fazer sem pensar senão o cara treme na base não tinha como descer porque se eu vou dar ele foda galera vocês não tem noção da falta de ar que me deu dessa água gelada mais dois litros tem crono no meu nariz puxar ah mas aí acho que vai pesar Diona não vamos puxar pra fora vai galera eu não dei pra fumar muito bem porque a gente começou a recolher a motinha eu e o Tectoy recolhemos no deck como vocês vão ver no vídeo do Thiagão e eles tiraram aqui pra cima agora o Thiago é brabo é brabo pensa num bicho brabo se vocês quiserem ver esse salto do Thiago vocês vão lá no canal dele que o bichão saltou uns 10 metros vão lá apoia o Thiagão porque o bicho é insano caralho agora vamos tomar um deck né fio tá amarrado tá amarrado galera o Thiago velho sortou muito bem agora ele tá avortando ó ó minha deus do céu o que é aquilo deixa eu dar uma vez para ele vem Thiago vem mais vem mais guri e para é pá tá aquele velho meu ano ai vai muda a canela tá aquele o polo ihu veio o Diona vai me empinar Diona Diona tá feco ó ó desgramado desgramado tá bom na empinada não é? é grau é o braia oi tá muito ousado daí tá ousadinho né tá ousado é isso é muito ousado é olha o Bota o pino! Bota o pino! Ai! Bota o pino, Cheers! Ai, carai! Ai, ai, ai! Ai, carai! Tô segurando a morte, hein? Eu vou em pé! Meu Deus do céu! Vai! Galera, vocês não tem noção, o bagulho tá batendo! Ô, vai devagar, doidão! Toque no pau, Thiago, velho! Meu Deus do céu! Ela é reduzida! Ô, Tik Tok! Meu Deus do céu! Ô, meu Deus do céu! Ô, Obama funkeiro! Ô, Obama funkeiro! Obama seu! Vai, Obama! Vai, Obama! Vai! Vai, Obama! Vai, Obama! Vai! Obama! Vai, Obama! Vai, Obama! Vai, Obama! Vai, Obama! Vai, Obama! Vai, Obama! Vai! Meu Deus, só louco nesse ciclo! Vai, toma banho! Vai, toma banho! Ai, o ganho! Ai, meu Deus! Bota o pino! Bota o pino! Bota o pino, Vata! É ou não é os guris? É os guris! É os guris! Meu Deus! Olha o drift! Ai, quase caiu aqui! Olha o drift! Meu Deus! Bateu no arco! Ai! Ai! Caiu! Foi mal! Caiu! Foi mal! Foi mal, velho! Pô, cara! Pode acontecer tudo! Menos perder o deck, cara! Foi mal! Foi mal, Tiers! Ai! Agora eu vacilei! Eu vacilei! Hã? Não sentiu esse Tiers? O nome dele? Tiers? Galera, pra quem não conhece, é o Tiers! O nome tem a taca-chave ali, mas é Tívero! Galera, ó! Vamos colocar lá! Hashtag Tiers! Tiers! Eu sou o deck boy também! Ó! De olho do tapeco! Tem que segurar a garela aqui! Agora é só descida, né, pai? Fechou as porteiras! Esse é o problema! Ai, ai, ai! Tá trancando o sítio do Thiago! Devitou! Devitou o sítio do Thiago! Devitou! Agora já era! Aí! Agora fodeu! Vamos deixar o Obama de pé! Caralho, vamos! Tiers! Deixar o Obama de pé! Cadê essa mota aí, Obama? Pega essa mota aí do... Não começa com palhaçada! Calma, cara! Oi! Bicho estressado, mano! Ih, não tá falando nada! Ó a bundinha! Tico-tico! Queima ou não queima? Queima! Queima! Vai! Vai! Respeita a autoridade! Vai! 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 Da fiscalização! Vai com a datinha de dez e seis! É isso aí, galera! Meu Deus do céu! Agora vai tá aquele peito! É! Agora vai dali! Olha os cabelos ao vento! Tiago, velho! Ai! Ai! Ele usa a psicologia reversa! Se andar rápido, ele vai devagar! Vai rápido! Vai rápido, Tiago! Vai rápido! Vai rápido! Vai devagar! Vai devagar! Vai devagar! Põe, deu umas pontinhas, tá? Porque ali embaixo tem um monte! Tem, né? Uh, uh, uh! Opa! Não pode brigar com isso! Meu carai! Opa! Mão! Mão! Ih! É o tempo! Meu Deus do céu! Pra cair daqui eu dou palito! Ai, minha coluna! Olha a garela! 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 Eu fui brigar e levantar! Onde está tu? Ui, carai! Opa, tio! Vou pular! F***! Vou pular! Vou pular! Ai, carai! Eu vou pular! É o Brian! É o Brian! Meu Deus! Olha a cabeça! Olha a garela! Meu Deus! Olha a garela! Olha a garela! Olha a garela! Meu Deus! Ai, carai! Ai, carai! Boa sorte! Boa sorte! Ai, carai! Muito legal! É o drift! Mais ou menos legal! Mais ou menos legal! Deu? Mais ou menos? Mais ou menos! Mais medo do que... Meu Deus! Olha a galera em choque! Balada ou nos baile? Vou pular! Cachorro! Ih, cachorro! Agora fodeu! Mano, esse cachorro ali vem! Ele é atentado! Ele é atentado! Forca! Forca! Bora! Vai! 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 Cachorro! Ah! Cachorro! Ah! Ai meu Deus! Cachorro! Esse pato velho! Ah! Cachorro! Pace! Olha! Daquele pato! Uhuh! Uhu! É o pato velho! Uhuh! Canva Deus aí! É o pato! É o pato! É o pato! Caralho! Ele quase que é o pato! Ei! Valeu, valeu! Tchau!